Olá, bem-vindos ao canal. Neste vídeo, vou te mostrar como fazer uma edição de foto no celular, usando apenas a versão gratuita do aplicativo, PixArt. Antes de prosseguirmos, te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, e ative as notificações. Então, vamos começar. Durante o vídeo, eu vou te mostrar todo o passo a passo em detalhes, é só seguir os passos. Abra o app PixArt. Toque neste botão. Escolha a sua foto. Vai em Sticker. Pesquise por Borboleta Glow ou Yabai Borboleta. Escolha essa imagem. Use dois dedos para redimensionar e posicionar a borboleta. Vamos criar uma cópia da borboleta. Toque neste botão. Depois toque em Duplicar. Redimensione e posicione a cópia. Aqui na ferramenta, Inverter e Girar, você pode inverter a borboleta horizontalmente. Faça mais cópias. Vá em Sticker. Pesquise por Yabai Luz Azul. Escolha essa imagem. Coloque o valor de opacidade, em 60. Vá em Mesclar. Mude para o modo de mesclagem, Adicionar. Redimensione e posicione a luz azul em cima da pessoa. Vá em Borracha. Toque em Pessoa para o app fazer o recorte da luz azul, e deixá-la apenas em cima da pessoa. Daí então, você usará a ferramenta Apagar para remover uma parte da luz azul. Uma dica que te dou é, diminuir o valor em intensidade para fazer um recorte bem suave. Vá em Sticker. Pesquise por Yabai Luz Azul, novamente. Vamos usar a mesma imagem de novo. Vá em Mesclar. Vá em Mesclar. Mude para o modo, Adicionar. Vá em Opacidade. Coloque o valor de opacidade, em 50. Redimensione e posicione a luz azul em cima da borboleta. Toque aqui para duplicar a luz. Posicione a luz em cima da outra borboleta. Crie mais cópias da luz. Agora vamos colocar só mais uma luz azul. Vá em Sticker. Pesquise por Yabai Luz Azul. Escolha essa imagem. Vá em Mesclar. Mude para o modo, Sobrepor. Redimensione e posicione a luz azul. Vá em Ferramentas. Depois em Ajustar. Vou deixar aqui na tela os valores que usei. Toque aqui para salvar sua imagem. É isso então. Deixe o like e se inscreva no canal para acompanhar novos vídeos. Já são mais de 300 tutoriais. Compartilhe com os amigos. Valeu, tchau! 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 Tchau!